Vá pessoal Vá pessoal, como é? Estamos aqui no X5 30B Damos-lhe mais 70 cavalinhos Assim um... Um ar de quieta abaixo Bate, 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 bate Bate, bate, bate meu coração Bate com um jeitinho aqui na palma da mão Tata, tata, tata Tata, tata, tata Vamos aos manabras Não sei se mesmo É isso aí não é? Tata E então? De som, como é que está? Está diabo, está o diabo Está muito caldo Eu disse, mano Isto valeu a pena Eu disse, vamos fazer assim O Papa da Avianzon Papa da Avianzon Papa da Avianzon É? Puta, tão bom Tão bom Meu Deus Isto é merda é melhor que sexo Também não exagerou Ai não Foda-se, ela manda-te com o caralho O carro está sempre contigo Ora ora pensa lá bem Foda-se O carro que eu mando embora és tu É ou não é? Caralho, uma marcha atrás assim tão forte Esta merda até vai brigar pneu Vamos lá deslimitar aqui o moço Isto é bom É escrever tudo Agora aí, agora aí se for assim Não? Assim? É isso É isso Vamos lá ver aqui Vamos lá ver aqui O que eu gosto Hã? Hã? Uma caixa automática aos cortes Vai buscá-la Ah toque caralho Hã? 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 Vamos dar gaso para cima Que está o piso meio molhado Vamos ser conscientes Está de combinário Jesus meu Até fica a suar Pessoal está aprovado Malta siga para cima Vambora Hã? 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 Os caras malta Tu-este aqui da nossa casa Não estou nada arrependido Super contente Muito obrigado Pessoal é que está a estar a espera disto Tem aí o vídeo Vai ser postado Pessoal para cima Vambora Vamos lá Tão cá subscrever Deixar like Partilhar ao máximo Que as 30 dias Está a escrever as 4 rradas E aqui só para ficar ciente é que o rapaz CR7 das centralinas ele não fuma droga é é nada disso esqueçam lá isso pessoal rapaz super competente uma equipa super competente o Tiago e o Zé espetaculares tiveram trabalho o dia todo mas trabalho a sério e valeu a pena vale a pena pessoal vocês não imaginam como é que eu me estou a sentir de ouvir este homem a dizer isto foda-se e agora sei o que digo habemos papa caralho mas papa amore vai o lance control toma caralho olha para isto filho oh pessoal nós vamos gravar um lá fora o carro arrancar que este merece ai jesus mano não está vou parar outra vez vou fazer outra vez olha mano viste como é que é não é seguras com o trabom quando ele encher e atenção que a caixa em M tens trocado caixa que ele fica até os cortes jesus mano isto é adrenalina pura mano tchau puta merda testo vai pessoal deixa a canta like subscrever ai o nosso facebook partilhar ao máximo subscrever o nosso instagram amemos papa amore nosso instagram já sabe isso já sabe isso já sabe isso já sabe isso Obrigado.